A questão da gente viver num Estado Democrático de Direito e na Liberdade, você não pode ficar chateado com opinião. Se você quiser fazer pergunta, eu posso falar. Essa matéria, inclusive, é da Folha de São Paulo. Aí piorou, mas tudo certo. É uma questão de opinião. A Liberdade é a melhor coisa. Você pode falar que eu sou bandido e... Mas por que você não deu transparência para essas... Então, eu já te respondi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido, certo? Então, se ele é o presidente, eu tenho que respeitar, porque ele está no comando. Agora, a pergunta é, como que o cara é do PCC? Parece que o PCC acabou o dinheiro, então? Por que o cara está sendo despejado da casa dele? Pergunta 1. Mas o áudio é a voz dele, candidato. Não, mas eu não sou advogado dele. Eu fiz lá o comunicado depois da Globo News e falei para ele, cara, não é melhor se afastar? Eu fiz o comunicado e eu peço que ele tenha bom senso. Eu resolvi me afastar, particularmente dele. Estou seguindo minha campanha em paz, porque para mim é constrangedor o tempo inteiro ter que responder essas questões. Mas ficam essas perguntas, né? Na minha vida particular, eu não mostro tudo, mas reuniões onde eu tenho certeza que as pessoas vão querer me colocar com o pescoço numa forca, eu vou ligar a câmera para mostrar, sim. Vai ser o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro. É mais para ter um sistema de defesa. E eu sei que vocês vão me cobrar isso por longos quatro anos de governo. Eu faço questão de transmitir muita coisa. Tem coisas que são estratégia da prefeitura que não precisa de abrir para as pessoas. Então... Com relação às contas? Oi? As contas dos impulsionamentos. Eu já falei, não tem dinheiro para... Não dá para abrir esses dados para a gente? Já está aberto, está lá no processo. É só pesquisar no terreno, não tem segredo de justiça, não. Pode olhar lá. É só pegar lá. Tem a defesa, tem tudo. É que você não sabia nem o valor total. Mas aí, o que eu paguei até hoje, a pergunta dela é o que eu paguei até hoje. Imagina se eu vou te responder isso. É só pedir isso num processo, para mim está tudo certo. Bruno, para fechar a roda. O Pedro. Bruno, é o Pedro. Pedro. Então...